Bom dia, bom dia, deputadas, bom dia, deputados, bom dia, catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro a presente sessão aberta. Eu convido o senhor secretário, colega deputado Kennedy Nunes, para que proceda a leitura das duas atas das duas sessões anteriores. Por gentileza, deputado Kennedy Nunes. Muito obrigado, bom dia a todos também. Eu faço a leitura da ata da 87ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizada no dia 8 de setembro de 2021, com a presidência dos deputados Mauro de Nadal e Nilson Berlanda, a secretaria do deputado Ricardo Alba, às 14 horas do dia 8 de setembro do ano 2021, nessa cidade em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se à Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o coro regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, segundo vice-presidente, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância ao regimento interno, o senhor presidente deu por aprovada. Foi pedido para distribuir o expediente, e logo depois fizeram uso das palavras o senhor deputado Frigo, deputado Gessé Lopes, Kennedy Nunes e sargento Lima. Não houve uso de horário destinado aos partidos políticos. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberto, o senhor presidente adentrou no próximo horário, que é a hora do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário aos projetos de leis nº 59, 60 e 183 e 279, barra 2021, e ao projeto de lei complementar 13, barra 2021. Extrofício após ser discutido pelos senhores deputados José Lopes, Milton Lobos, Ricardo Alba, Frigo, Fernando Kreling, Ivan Atte, Silvio Dreve, doutor Vicente Caropreso, Ismael dos Santos, Jair Mioto, Marços Machado, João Amin, José Milton Schaefer, Bruno Souza e a senhora deputada Paulinha, foi aprovado por maioria em turno único o projeto de lei nº 328, barra 2021. Ainda, extrofício foi aprovado em turno único o projeto de lei nº 329, barra 2021, com emenda aditiva. Foram aprovados em turno único os projetos de leis nº 136, 142, 231 e 265, barra 2021. Após ser discutido pelos senhores deputados Márcio Machado, Neodice Sarete e Silvio Dreve, o projeto de lei nº 195, barra 2021 foi retirado de tramitação pelo autor e com o acordo de líderes. As mensagens de veto 617, 575 e 767 deixaram de ser apreciadas e foram transferidas para a sessão da próxima terça-feira. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão, convocou outra sessão extraordinária para as 17 horas e 14 minutos. E para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata que eu acabo de ler. Ata da vigésima sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Catarina, realizada no dia 8 de setembro de 2021, com a presidência do deputado Mauro de Nadal e a secretaria do deputado Ricardo Alba, às 17 horas e 14 minutos do dia 8 do mês de setembro do ano 2021, na cidade de Florianópolis, capital do Estado, Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia em sessão extraordinária. Ordem do dia, foram aprovadas as redações finais, exaradas aos projetos de leis nº 328, por maioria, 329, 136, 142, por maioria, 231 e 265, barra 2021. Foram aprovados ainda os pedidos de informação 600 a 604, as moções 693 a 735 e o requerimento 1592, barra 2021, todos. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1.582, 1.588 a 1.591, 1.593 a 1.594 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações nº 1.898 a 1.901, barra 2021. Não houve oradores inscritos em explicações pessoais, nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra sessão ordinária para quinta-feira, no horário regimental. E, para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata que eu acabo de ler. O senhor presidente, foram lidas, com a consonância do deputado Marcio Sopelsa, as duas atas passadas. Muito obrigado, deputado Kenyon Nunes. Quero fazer uma correção aqui, e chamei de colega, mas colega, segundo vice-presidente da Casa. Obrigado pela leitura das atas. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo nº 106 do Regimento Interno, dou as duas atas por aprovadas. E solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Senhores deputados, imediatamente entraremos agora, então, em breves comunicações. Mas eu percebo e vejo aqui que nós não temos deputados inscritos. Pergunto se alguém gostaria de fazer uso da palavra? Presidente, deputado Sargento Lima, não quero fazer uso da palavra, mas quero registrar minha presença. Pois não, deputado Sargento Lima, está devidamente registrada. E passaremos agora, então, o horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro bloco do dia, o bloco PDT-PSDB, Partido Republicanos, por 7 minutos e 30 segundos, senhores deputados. Não havendo ninguém, bloco PP-PSDB, por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PSDB, PSC, por 9 minutos. Partido dos Trabalhadores, por 6 minutos. Bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Amigo Sopel, Sargento. Sr. Presidente, o deputado Felipe Estevam está pedindo para registrar a presença também. Será devidamente registrado. Deputado Berlândia, apenas só para lhe pedir também para registrar a minha presença. E cumprimentar todos os deputados. E as deputadas, especialmente o deputado que está fazendo uma alçada, um voo bem alto aí, e o deputado Kennedy Nunes, né? Forte abraço. Obrigado, deputado Sopelso. PSL, por 7 minutos e 30 segundos. Sr. Presidente, deputado Felipe Estevam. Pois não. Apesar de me sentir... Falei uma fala objetiva. Apesar de me sentir um tanto participante aí já da bancada do nosso futuro senador, eu quero aqui primeiro repudiar essa carta que saiu aí do PSL, apesar de ser uma sigla que, pela lei eu estou ali e disputei eleições em 2018, repudiar uma nota que saiu falando das manifestações do dia 7, uma vergonha que essa junção agora, que eles estão fazendo esse ajuntamento, alimentando aquele velho sistema, que por mais que a gente lutou, lutou, insiste em ficar vivo, naquele aparelhamento, esse aparelhamento dos partidos. Mas eu quero deixar uma fala aqui, primeiro parabenizando a todos os brasileiros, eu com a Furiosa, que é um gabinete móvel que montamos e viemos percorrendo o Estado, buscando levar o parlamento, a nossa casa para pertinho do povo, ouvindo as demandas, sempre juntinho da nossa gente, a gente consegue ter esse termômetro, elencar prioridades à população. E eu fui percorrendo, eu atravessei o nosso Estado de Santa Catarina, eu atravessei São Paulo, eu atravessei Minas Gerais, Goiás, e fui peregrinando, fui até Brasília, conversei com inúmeros brasileiros, e por onde eu passei, eu vi e pude sentir o Brasil dos brasileiros, por onde eu passei, as pessoas vinham até pela plotagem do gabinete móvel, vinham conversar, vinham perguntar, eu vi a chama no coração de cada brasileiro de ver o nosso Brasil dar certo, aquele desejo de ver o Brasil passar por uma transformação, esse sistema vil, depravado, ser lançado por terra, e fomos até Brasília, e lá eu vi talvez um dos momentos que vai ficar eternizado na minha memória, uma das manifestações mais lindas, crianças, idosos, famílias inteiras, numa manifestação pacífica, ordeira, mas estavam lá, patriotas com o coração pulsando aí na batida verde e amarela, e que desejam ver o nosso Brasil no rumo certo. Há exemplos do deputado Kennedy, que tanto evidencia aí os excessos do Supremo, que desde os tempos antigos, já da época da queda da Dilma, já vinham com decisões arbitrárias, libertando os condenados, eles fazem uma farra, e agora insistem em empeitar e enfrentar, não só um presidente, mas toda uma população. Então, eu quero aqui parabenizar cada brasileiro, que não esmureçam, que não desanimem de lutar pelo nosso Brasil. Eu sou o pai, a gente quer deixar um legado para as futuras gerações, e hoje a gente vê um Supremo todo aparelhado, um Senado acovardado, como bem evidencia o deputado Kennedy, que tem o rabo preso lá no Supremo, que agora colocaram um recesso para não receber o povo, que está ali à porta do Senado, exigindo uma posição. Os deputados, às vezes eu vejo grande parte dos federais ali acuados. Então, que a gente possa, nesse momento tão decisivo, divisor de águas no Brasil, não esmurecer da nossa luta, de ver se Alexandre de Moraes fora, a gente ter uma Suprema Corte respeitável, nós ansiamos por isso. A gente olha o povo a nível de Brasil, vindo percorrendo o Estado, e o povo angustiado, agoniado, querendo uma posição. Então, nós esperamos que a nossa nação não esmureça, que o nosso povo não esmureça e continue firme e forte na luta para que a gente bote o nosso Brasil nos eixos. O nosso país precisa de uma reforma nesses sistemas, nesses poderes que estão já potrificados por um sistema corrupto, vil, depravado. Então, eu só queria parabenizar os brasileiros que se abstiveram do conforto do lar, que vestiram suas camisas verde e amarela. Em todas as cidades catarinenses, praticamente, vimos bandeira, vimos as grandes manifestações. Não foi diferente nesse Brasil afora, não foi diferente ali em Brasília. Milhares de pessoas estavam ali querendo botar o nosso Brasil nos eixos. Então, nós deixamos essa mensagem parabenizando e encorajando, dizendo, não esmureçam. Estamos combatendo um bom combate, estamos trabalhando em uma grande obra, de modo que nós não podemos parar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Felipe. Próximo partido, Partido Liberal. Presidente, se não tiver outro colega que utiliza a palavra... Pois não, deputado Márcio Machado. Vossa excelência terá 10 minutos e 30 segundos. Antes, pela ordem, presidente. Eu também, pela ordem, senhor presidente. Pois não. Pois não, deputado Sargento Lima. Gostaria de agradecer o apoio recebido ontem pelo colega Márcio Machado, pela ajuda que nos foi ofertada ontem ali, estávamos impossibilitados devido a estarmos envolvidos com outras demandas aqui naquele horário, em relação à nossa comissão mista em que tratava dos cargos e das promoções dentro do quadro do Magistério do Estado de Santa Catarina. Quero agradecer muito o meu colega de partido, deputado Márcio Machado, prestativo. Em três minutos de conversa, se colocou em ter a disposição para ajudar, não só ajudar o deputado, mas ajudar todos aqueles que estavam esperando o resultado dessa votação. Obrigado, presidente. Eu ouvi um outro deputado também pedindo a palavra. Deputado Ivanatos, pela ordem, senhor. Por favor, deputado Ivanatos. Antes da fala do meu colega Márcio Machado, eu só queria registrar, senhor presidente, que daqui a pouquinho, às 11 horas, nós teremos uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa para tratar da questão da mortalidade das baleias aqui em Santa Catarina. O número acentuado de mortes desses animais por rede de palanque, rede fixas, irregulares, que são redes que não são identificadas, colocadas em espaços que são de passagem desses animais e que têm causado uma mortalidade muito grande. São 32 animais mortos em contato com rede aqui no nosso litoral. Então, daqui a pouquinho, às 11 horas, eu vou estar com o ICMBio, com a Polícia Ambiental, com o Instituto do Meio Ambiente, com entidades de proteção desses animais para conversar. O que fazer para evitar a mortalidade? A gente sabe que as baleias passam por aqui nessa época do ano. Elas têm passado cada vez mais próximas da costa. Mais 30 segundos, deputado. A concluir, no Estado que vende turismo com observação de baleias, a gente está na ponta como o Estado que mais mata baleias por ordem de redes irregulares. Então, faço esse registro, 11 horas, comissão de turismo reunida para debater esse tema, senhor presidente. Obrigado, deputado. Agora sim, Partido Liberal, 7 minutos e 30 segundos. Deputado Márcio Machado. Obrigado, deputado Luiz Berlanda. Cumprimento a todos os colegas. Quero cumprimentar de forma muito especial o deputado Sargento Lima pelo trabalho bonito que fez na comissão que trata sobre o plano de carreira dos professores. Foi muito elogiado ontem na comissão pelo seu trabalho, deputado Lima. Eu fiquei muito orgulhoso de estar te representando lá, ainda mais numa seara dos professores que fazem tanto pela nossa vida. Aquele que agrega valor, que transforma, só que sem ter um salário digno no bolso, aí começam as patologias e começam as doenças, mesmo psíquicas, porque de repente ele chega em casa, não tem como ter a estrutura adequada, ele vai se prejudicando psicologicamente. Então, afeta daí no corpo. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito bonito. O Márcio Governo apresente, de acordo com o secretário Vampiro, nosso colega deputado, dia 15 de novembro. Há uma expectativa de entrega desse projeto que vai melhorar o salário e mais que digno dos professores. Quero cumprimentar também o deputado Ivan Nates. Não estarei presente, peço que, se assim puder, fazer a gentileza de me colocar à disposição também sobre a questão das baleias. Muitas pessoas entrarem em contato comigo. Eu tenho agora um evento oficial na Câmara de Vereadores de Lages, que eu vou estar representando os nossos colegas através da posse da Uvesc, não, da Uveres, que é a Associação dos Vereadores aqui da Serra Catarinense, que eu já fiz parte e também me orgulho muito dessa entidade. Presidente, o que hoje, dia 9 de setembro, o governador Carlos Moisés está vindo a Lages fazer a entrega das emendas. Eu estou muito contente da entrega das emendas na minha região, mas estou muito chateado porque não está sendo de forma isonômica deputado Moacir Sopelsa, porque muitas regiões não receberam ainda. Há exemplo, até então, de Joinville, deputado Sargento Lima, que não foram pagas as emendas ainda. Qual é a última região que será paga? Ah, mas nós podemos pagar até dezembro, está na lei. Não, tudo bem, está na lei, mas no ano passado era de forma isonômica. Até 200 mil pagava as emendas de todos os deputados, até 500 mil e assim sucessivamente. Então, claro que é todo ano há um aprendizado. Tomara que no ano passado, não sei, no ano que vem, que é ano de eleição, não seja assim, para padrinhar os próximos. Porque o que nós estamos vendo hoje é uma fortuna de recurso extra que os outros colegas deputados não tiveram, porque, claro, não fazem parte da base, tem esse problema também, né? Mas, por respeito a todos os colegas que representam o povo, e quando nós aprovamos projetos importantes, deveriam ter uma parte isonômica para todo mundo. Ter um colega deputado que colocou aqui para um vereador um milhão de reais. O vereador está mais forte do que um deputado estadual já, porque ele conseguiu com o colega deputado um milhão de reais, vai fazer uma transformação no bairro dele, e nós temos, no ano passado, claro, nós tínhamos 10 milhões, mas por causa de um acréscimo das outras emendas que não foram pagas, e em média, seis e meio, sete milhões. Só que nós temos vários municípios para distribuir, não é só numa cidade. Então, eu espero que o governador Carlos Moisés pague de forma isonômica, respeitando todos os colegas vereadores, deputados, respeitando o povo, porque nós representamos a população de Santa Catarina que, se não for pago até abril, só depois das eleições. E aí, aqueles que foram pagos até abril, eles têm uma diferença em relação aos outros colegas, porque as emendas já foram pagas. Então, o jogo fica desigual. Então, o governador Carlos Moisés, através do seu staff de secretários, a gente pede, a gente solicita, e eu acredito que isso é um desejo da Casa Legislativa, porque não beneficia só o Márcio, não beneficia só um outro colega deputado, e isso vai beneficiar a população. A população. Então, tem muitos recursos que serão distribuídos e entregues, que bom, a gente fica muito feliz que está acontecendo essa distribuição. As emendas vêm em boa hora, apesar de tardia, porque em março já tinham sido pagas em algumas regiões. E o que sempre, eu quero ressaltar, é que a gente fica muito chateado com a última região que será paga. Qual será a última região que será paga? Qual é o critério? Qual é o critério? Está prejudicando o deputado? Está prejudicando as pessoas? Porque o deputado é apenas um porta-voz. Ele é uma ponte. Ele é o que advoga pela população. Quando eu entrego uma quadra poliesportiva, é porque a população há muito tempo espera uma quadra poliesportiva ou uma revitalização de uma quadra, no caso de lajes. Quando nós destinamos aqui recursos para castrações, se tivesse vindo antes dos animais que estão na rua, eu tenho certeza que a população de animais que estão circulando em vias públicas reduziria. Agora, claro, que vai vir o recurso e nós vamos continuar o programa de castração. Porque na Serra Catarinense nós já temos um programa maravilhoso. Um programa que nós conseguimos destinar nesse período R$ 400 mil para a Serra, para os 18 municípios. Então, hoje, o que acontece? Se eu coloco só castração no município, deputado Ismael, um outro município vizinho, alguém vem aqui e coloca um animal em via pública. Então, se eu consigo fazer essa integralidade de uma região, eu consigo minimizar os danos. Então, por isso que é tão importante esse programa de castrações. Outra questão, no que tange também a proteção dos animais, esperamos que o governador do Estado encaminhe o mais rápido possível e essa tratativa eu estou trabalhando desde 2019 sobre o Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal para que um dia nós possamos fazer um programa de castração em nível de Estado nos 295 municípios. Isso vai ser inédito no Brasil porque nunca teve, tanto que nunca teve recurso público para castrações porque é um novo olhar que se apresenta na casa e isso é muito importante através dos recursos que nós conseguimos pelas emendas impositivas. Então, hoje é um dia importante para a Serra Catarinense com algumas demandas que vão ser supridas. A gente pede só que tenha de forma respeitosa o próximo ano que sejam distribuídas as emendas para que a gente possa também ter essa igualdade entre os outros colegas. Muito obrigado, presidente Nisso Bernanda e ficamos todos com Deus. Obrigado, deputado Márcio Machado. Finalizando, então, o horário destinado aos partidos políticos. Entraremos e faremos a ordem do dia. nesse momento. Pedido de informação. Pedido de informação número 605. Deputado Fernando Kreling. Solicitando ao secretário do Estado da Saúde informações acerca das medidas administrativas que estão sendo adotadas para manutenção e funcionamento do arco cirúrgico em utilização do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt no município de Joinville. em discussão não havendo quem queira discutir em votação. aprovado. Pedido de informação número 606.0 2021. Autor deputado Bruno Souza solicitando a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da da SC mais asfalto. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moções. Moção número 736.0 deputado Valdir Cubolquini. Cumprimentando o jornal ND pelos seus 15 anos de existência. Em discussão? não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção 737.0 deputado Valdir Cubolquini. Cumprimentando o senhor Écio da Paz Dutra pelos 25 anos da escola de futebol Cruz de Malta. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 738. Deputado Ricardo Alba. Apelando ao presidente da República e o ministro da Infraestrutura que seja realizada a manutenção da rodovia 470 nos trechos de rodeio a Ibirama. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 739. Deputado Tiago Frigo. Manifestando a diretora da escola básica municipal bairro Bortoloto aplauso pelas ações em prol da comunidade escolar de Nova Veneza através do sucesso da rifa a Fazendinha. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção de número 740. Deputado Maurício Cudillac. Apelando à superintendente regional do DENIT que sejam iniciadas as obras do acostamento do entroncamento das rodovias BR-158 a BR-282. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Moção de número 741. Deputado Tiago Frigo. Cumprimentando o mestre de artes marciais Ruiz Grácie por compartilhar seu conhecimento e treinamento no estado de Santa Catarina. Em discussão? Em votação? Aprovado. Moção número 742. Deputado Vicente Carro Preso. Apelando ao governador do estado pela reposição de policiais militares em Jaraguá do Sul e demais municípios da área de abrangência da 12ª região da Polícia Militar. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Esta presidência comunica que defera os seguintes requerimentos. Requerimento de 1.595 a 1.604. Esta presidência também comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 1.902 a 1.907. Finalizada a ordem do dia, entraremos em explicações pessoais. E aí eu pergunto também, tem algum deputado que gostaria de fazer a palavra, usar a palavra? Não havendo ninguém, esta presidência gostaria de lembrar a todos os deputados que, a partir de terça e quarta-feira da semana que vem, necessariamente, pela decisão tomada neste plenário, todos os deputados deverão estar presentes aqui na sessão. E na quinta-feira a sessão permanecerá mista, ou seja, presencial e também virtual. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial, hoje, às 19h, em homenagem aos 60 anos da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária. Está encerrada a sessão. a sessão.